Tomás Arujo, muito boa noite. Em primeiro lugar, como é que se sentiu esta noite? Senti-me bem, os primeiros minutos sempre com aquele nervosismo que acho que era normal, toda a gente senti-se. Mas depois com o passado jogo fui-me sentindo melhor, mais confiante e fizemos um bom jogo. Te fez à 3, te fez à 4, foi tudo tranquilo para si? Sim, sim, sinto-me confortável nos dois sistemas. Na equipa B jogámos à 4, aqui jogámos a 5, por isso estou confortável nos dois. E agora o Benfica está na Final 4? Sim, sim, era o nosso grande objetivo e cumprimos.